Bora resolver uma questão do Enem 2012. Vamos lá. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu para que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número 1, 3, espaço aqui, 9, 8, 2, 0, 7. Sendo que o espaço vazio é do algarismo que João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é a D. Então, aqui as alternativas, né? A, centena, B, dezena de milhar, C, centena de milhar, D, milhão e E, centena de milhão. Então, vamos lá. Essa é uma questão aí do sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente utiliza no nosso cotidiano, né? E o número, dentro do número, cada algarismo ocupa uma posição dentro desse número. E ele quer saber, nessa posição aqui, que ele esqueceu, que posição é essa? Então, vamos lá. Vamos relembrar aí. Tem unidade, dezena e centena. Temos unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e assim por diante. Então, a gente tem as ordens, né? Vamos dividir aqui. Temos as classes, que é a classe aqui das unidades. Temos as classes de milhar, né? E temos aqui as ordens. Essas daqui são as ordens, né? Unidade, dezena, centena. Então, vamos lá. Vamos preenchendo. Sete na unidade, dezena, zero. Centena, dois. Milhar, oito. Dezena de milhar, nove. Centena de milhar, que é o que ele esqueceu. Que a gente não sabe o número. Então, é nessa posição aqui. Então, a alternativa C é a certa centena de milhar. E aqui continua, tá, gente? Milhão. Deu ruim aqui na caneta. Milhão e assim por diante. Beleza? A gente tem um vídeo aí, né? Que é no canal já, que explica o sistema de numeração decimal. Se você tem dúvida, curiosidade para saber, acesse esse vídeo aí, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido a questão. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.